Influência Diz que certa vez um rei teve que escolher entre duas pinturas. Qual das duas pinturas que representavam a paz perfeita? A primeira era um lago muito tranquilo, azulzinho, assim, águas tranquilas. Era assim, era um espelho perfeito, onde se refletiam algumas montanhas que rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul com nuvens branquíssimas. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. Já a segunda pintura também tinha montanhas, mas eram montanhas escabrosas e não tinham uma só planta. O céu era escuro, tenebroso e dele saiam faíscas de raios e trovões. Era assustadora. Tudo isso, tudo isso não é nada pacífico. Na verdade era assustador. Mas o rei observou com muita atenção e reparou que atrás de uma cascata havia um pequeno galho saindo de uma fenda na rocha. Neste galho encontrava-se um ninho. Ali no meio do ruído da violenta camada de água estava um passarinho calmamente sentado no seu ninho. Aí ele pensou, essa é a paz perfeita. E o rei escolheu essa segunda pintura e explicou. Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas ou sem dor. Paz significa que apesar de se estar no meio de tudo isso, dessa confusão, de barulho, desassossego, dor ou mesmo sofrimento, permanecemos calmos e tranquilos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. É isso aí. Este é o grandeiro significado da paz. Muito sábio ele, né? É, esse rei era muito sábio. Mas enfim, é isso aí. A paz é uma coisa que a gente sente dentro da gente. Independente do ambiente em que a gente se encontra. Bora de mais música, minha gente, fazer mais uma sequência aqui com Maí e Karen. Eu sinto muito, sinto, sim. Bem legal essa música da Maí e Karen, sinto muito. Também Fernando Sorocaba, tem Henrique Juliano. E tem mais participações que já já eu vou atender. Música Música